Olá, pessoal. Chá verde é uma bebida muito usada pelo mundo inteiro. Na China, Ásia, aqui no Brasil também. Então, tem variedade de chá verde, chá branco, chá preto, chá vermelho. São tratamentos diferentes, mas a essência é a mesma planta, a camela sinensis. Esse chá verde é tão gostoso, tem tantos benefícios. Então, hoje a gente vai falar quais são as verdades e os mitos. Eu escolhi 6 perguntas, são mitos ou verdade? No início, esse chá foi descoberto pelo imperador. Dizem que ele estava tomando agua e caiu uma folha dentro daquela agua. E começou a formar uma bebida, aquela agua amarela, verde, aquela cor hipnotizante. O imperador ficou encantado. A luma ficou tão forte, ele ficou apaixonado, começou a pegar essa folha... Começou a fazer o chá, e veio hoje com o chá verde. Bom, o chá verde tem cafeína? Tem muita gente que fala assim... O médico fala que não pode usar cafeína, tem taquicardíaca... Então, vou tirar café e vou trocar chá. Camela sinensis tem cafeína sim. Ele tem uma quantidade de cafeína menor do que o café expresso. Um café expresso, provavelmente tem 60 ou 80mg de cafeína. Esse chá verde pode ter... A gente está falando de um coco de 240ml de agua... Pode ter 47mg de cafeína. Então, metade de um café, mas ele tem cafeína. Então, presta atenção. Se quem não pode ingerir cafeína, o chá também tem cafeína. Mas, justamente por causa disso, esse chá aumenta o funcionamento cerebral... A cognição, por causa da cafeína. Justamente por ter a cafeína. Alivia a dor de cabeça também. Então, é verdade que o chá verde tem cafeína. Então, se alguém acha que o chá verde não tem cafeína... É um mito que não é verdade. A verdade é que ele tem cafeína. O segundo que a pessoa pergunta... O chá verde ajuda a dormir? Eu posso tomar chá verde antes de dormir? Esse é o sim e o não. Por quê? Porque o chá verde tem uma grande quantidade de tianina. A tianina ajuda a dar uma diminuição da atividade cerebral. Então, você tomando chá verde, você se sente mais calma. Mas, tem cafeína. Então, ele forma uma andulação. Se você não esta acostumado a tomar chá verde, não toma chá verde para dormir. Ele não serve para dormir. Então, é um mito. Mas, como que os chineses tomam muito chá, principalmente eu... Eu tomava chá com meu pai, a gente tomava praticamente 1 ou 2 litros de chá, nós dois juntos. Antes de dormir. Porque como eles fazem a andulação, a modulação do sono... Tem tianina e cafeína, você fica um pouquinho levemente sedado... Depois você abaixa, a excitação abaixa, e você acaba dormindo. Mas, se você não esta acostumado, isso é um mito. Mas, se você tem o extrato de tianina junto com outras substâncias... Eu vou colocar embaixo, tem um link que o Dr. First colocou. Tianina, melatonina, inoxidol... Aí sim. Aí é um composto fortíssimo para você dormir. Isso sim. Tá? O chá verde melhora a ansiedade? Pânico. Estou meio triste, eu posso tomar esse chá? Estou meio chororô. Não é nem deprimido, nem tristeza... Mas, a pessoa fala assim, estou no bloco de chá. Eu posso tomar chá verde? Sim. O chá verde melhora... Isso é tianina, melhora muito a ansiedade. Então, a pessoa melhora, fica mais calma... E ele é antidepressivo leve, então você fica mais alegre... Melhora a sua ansiedade... Melhora a sua pânico... Dá uma aterrissada para você. Só que não é um remédio. Então, você tem que tomar 2, 3 xícaras por dia... Todos os dias você esta tomando. Então, onde você vai na China, sempre em qualquer estabelecimento... Antes de atender, oferece um chá. Chá verde, chá branco, chá vermelho... Você vai tomando chá, ficando mais calma... E consegue esperar o seu atendimento mais tranquilo. Bom, o chá verde emagrece? A pessoa pergunta sempre. Sim. O chá verde tem grande quantidade de catequinas. Essas catequinas, existem pessoas que fazem o extrato dessas catequinas. Tiram essas catequinas do chá verde... Para fazer termogênese. Então, ele começa a fazer muito termogênese... Então, você começa a emagrecer. Queima as gorduras sem ter efeito de cafeína. Sem acelerar o seu coração. Então, o chá verde ajuda você a melhorar o peso, o emagrecimento. Falando nisso, eu tenho uma fórmula que eu coloco aqui embaixo... Que é feito de extrato de chá verde. Chama Slim Fit. O principal é extrato de chá verde e uma laranja... Amargo também ajuda a diminuir o apetite e queima gordura. Então, nesse sentido, tem pesquisas que mostram isso. O quinto, o mito é verdade. É verdade que chá verde melhora a diabetes. Pesquisas mostram que quem toma chá verde... Os grupos que tomaram chá verde... Melhorou a diabetes. Melhorou o crescimento do sangue, melhorou a hemoglobina glicada... Por chá verde. Os polifenais... Que podem aumentar a sensibilidade à insulina. Então, quem tem problemas de diabetes normalmente tem... A resistência à insulina. Então, melhora o funcionamento da insulina... Leva a insulina dentro das células e diminui o açúcar no sangue. Sim. Melhora. Mas, também... Você tem que tomar como diariamente. Como costume. Não como remédio de tomar uma vez e você já melhora. É o sexto. Melhora o cardiovascular? Melhora a prevenção de AVC? Melhora a circulação com esse chá verde? Diminui a gordura do sangue? Sim. Também é verdade. Tem pesquisas que mostram que esse chá verde... Diminui o colesterol ruim. Esse LDL. Diminui triglicerides. Mas, de novo... Você tem que tomar uns mais de 3 meses... Você tomar esse chá. Como costume. Fazendo exercícios, outras atividades. Mas, não como esse remédio. Espero que você tenha gostado... Esclarecido esses 6 litros. Se você continua tendo alguma dúvida... Você pode comentar embaixo. Pergunta, a gente responde no outro vídeo. Ok? Se você também tem outra experiência com chá verde... Você pode também comentar embaixo. A gente compartilha com outras pessoas. Ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou.